Vamos iniciar mais uma aula. Hoje a gente vai pintar uma rosa nessa aula agora. Vamos fazer um vaso de rosas no vaso transparente, tá bom? Então é isso aí. Então tem uma barrinha de carvão normal, tá? Então a primeira coisa, pessoal, que a gente vai fazer nós vamos fazer uma linha pra gente definir aqui a mesa, né? A parte da mesa do plano de fundo aqui do vaso. Então vai ser mais ou menos aqui. Então, ó, uma, duas, três, quatro. Então mais ou menos aí você vai dividir em quatro partes da tela. Uma, duas, ó. Tô medindo com o dedo mesmo, tá bom? Duas, ó. Três, quatro. Então aqui, eu vou marcar aqui, ó. Fazer um risco, tá? Uma linhazinha aqui. Nós vamos continuar com o nosso desenho aqui. Então, marcando essa linha aqui, né? Que divide aqui em três partes da tela. Nós vamos fazer o vaso, tá? Então o vaso, ele vai pegar aqui uma parte, ó. Abaixo do... Né? Abaixo da linha, tá bom? Uma parte do vaso aqui vai ficar abaixo da linha. E a outra parte aqui, ó. Um, dois, três. Tipo um terço do vaso aqui abaixo da linha, né? Mais ou menos aí, tá bom? Então, vamos analisar aqui. Eu vou colocar... A tela tá mais ou menos centralizada aqui, então. Por a marca que eu tenho aqui no cavalete, então eu sei mais ou menos que aqui é o centro da tela, tá? Eu vou fazer aqui uma... Posso fazer uma linha aqui. Só pra mim ficar sabendo aqui, ó. Onde vai ser o centro da tela, tá bom? Então vamos lá, então. Vamos continuar com o nosso desenho, tá bom? Então, praticamente, pessoal, esse daí vai ser só o esboço, né? Praticamente isso aí é só o esboço da pintura. Aí depois nós vamos entrar com uma cor, já dá pra dar uma tonalizadinha lá mais sombriando, se quiser, né? Fixar o desenho. Depois eu vou usar uma tinta mais... Pode ser o sombra queimada mesmo que eu coloquei aqui, né? De repente com um pouquinho de vermelho, de magenta ali. Nós vamos dar uma leve sombreada pra gente continuar. Nós vamos pegar uma tinta aqui, com um tom de marronzinho. Vou colocar a paleta aqui pra vocês verem aqui. Pra gente dar a paleta, tem um sombra queimada. Nós vamos dar uma fixada nesse desenho aqui e dar uma elaborada melhor aqui pra depois a gente vir com as cores, né? O que nós vamos fazer? Então, eu vou pegar um pincel pequeno. Pode ser esse pincel aqui, ó. Pincelzinho em cavo amarelo. Esse aqui é o número 12. Esse é o número 12, né? Lembrando que eu tô trabalhando com tintas acrílicas. Então, eu tô usando sombra queimada, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Um pouquinho de tinta, tá? Vamos diluir um pouco a tinta. Vamos dar uma... elaborada mais aqui no desenho, né? Pessoal, essa é uma pequena demonstração do meu curso de flores em acrílico. Ele está na promoção, viu, pessoal? De R$ 399,00, ele está por R$ 69,00. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição e no comentário fixado deste vídeo, tá bom? No galho, né? Tem umas... Depois a gente pode ir definindo, né? pelo ocre, tá? Eu tenho um amarelo ocre aqui, eu acho que pode ser. Vamos pegar um pouco de amarelo ocre, né? E pra isso, eu vou pegar um pincel maior e vou trabalhar com uma tinta mais aguada, né? Nós vamos pegar aqui o amarelo ocre, tá, gente? Aqui o amarelo ocre mesmo, que ele é mais claro, tá? Cobrir aqui, ó. Fechar bem. Cobrindo bem aqui, né, ó. Bem fechadinho, né? Aqui, ó, se vocês perceberem que começa a escorrer a tinta, aí você vai passando o pincel aqui, ó. E essa foi a demonstração do meu curso de flores em acrílico. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados. E até mais, pessoal! Tchau, tchau!